Pessoal, bem-vindo ao canal Inigma do Oriente, eu sou o Igor. E o nosso tema agora é vamos saber como anda o seu ex? Vamos ver, gente, como anda o seu ex, o que anda acontecendo? Mentaliza a sua situação e vamos ver como anda o seu ex, tá? Sei que todo mundo tem essa curiosidade. Seu ex ou sua ex, tá, gente? Dependente do sexo, ok? Vou fazer três montinhos onde você vai fazer a sua escolha. Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2198-773-8386. Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Inigma do Oriente, gente. Compartilhe o nosso canal, se inscreva, marque o sininho para você ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo, tá bom? Bom, consultas particulares, o WhatsApp é o 2198-773-8386. Graças a Deus, muitas consultas. Quem passa pela consulta gosta bastante, é muito legal. E a minha gratidão a todo mundo do canal. Peço que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, entendeu? Deixe um comentário na nossa brincadeira. Fala a cidade, o estado e o país da onde você fala, tá bom? Se você é uma coruja, bota lá a corujinha lá, para dizer que você é uma corujete também. Bom, tudo sobre o seu ex, tá? Vamos ver como anda a vida do seu ex. Montinho 3, pedrinha branca. Montinho 2, pedrinha preta. E montinho 1, pedrinha azul. Vou colocar para cá. E vamos na opção número 1, pedrinha azul. Como anda a vida do seu ex. Vamos ver como ele está. Mentaliza aí, vamos ver. Como anda a vida do seu ex. Bom, aqui na opção número 1, eu vejo que essa pessoa está em outro relacionamento, tá? Essa pessoa está com uma família, está morando com uma pessoa. Não está só. Só que essa pessoa esconde muita coisa dessa pessoa que ele está, tá? Então, ou seja, você teve o livramento. Porque essa pessoa ainda continua sendo uma pessoa mentirosa. Uma pessoa que não fala a verdade para quem ele está, tá? Eu vejo essa pessoa com muitas opções, tá? Eu vejo essa pessoa, é uma pessoa que ela gosta de conquistar as pessoas, tá? Fala que ama, fala que gosta de todo mundo. Age com total imaturidade. Então, ou seja, essa pessoa não mudou nada. Se ela te traiu em outro relacionamento, ela está traindo também. Entendeu? E assim que está a vida dessa pessoa da opção número 1. Vida do seu ex. Opção número 2. Pedrinha preta. Como está a vida do seu ex? Vamos ver aqui. Como anda a vida do seu ex? Bom, vamos lá. Provavelmente aqui você está fazendo alguma coisa para essa pessoa aí ficar complicada. Por quê? Se essa pessoa estiver com alguém, não está nada bem. Eu vejo essa pessoa passando por dificuldade. O caminho dela está fechado. Eu vejo ela com muito bloqueio. E essa pessoa possivelmente ainda volta para os teus caminhos, tá? Ela está mal. O caminho está bem fechado. Nada dá certo no amor. Essa pessoa não consegue ficar longe de você. E essa pessoa volta para a tua vida, tá? Demora um pouco. Mas está passando barreira lá. Não está bem, não. Gostou, né? Fala a verdade. Claro que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá bom? O WhatsApp é o 2198-773-8386. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 3. Pedrinha branca. Como anda a vida do seu ex? Bom, aqui na opção número 3. Essa pessoa aqui da opção número 3 continua sendo uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que gosta de quantidade, não consegue ser leal a ninguém, é uma pessoa que ela esconde muitas coisas de quem ela está, é uma pessoa que trai mesmo, ela gosta de ter quantidade de pessoas. Eu vejo ela aqui no triângulo amoroso, no momento atual, ela está num triângulo no quarteto, tá? Eu vejo essa pessoa querendo muita novidade. Essa pessoa não quer nada sério com ninguém, tá bom? E é isso, assim que está a vida dela. Quer dizer, é uma pessoa que não valoriza ninguém e, infelizmente, está perdendo tempo na vida dela. Quem está perdendo tempo é ela, né? Quantidade não quer dizer que seja de qualidade. Esse é o canal Aligma do Oriente, eu sou o Igor. Um abraço. E aí